Oi gente, como que vocês estão? Vamos de vídeo novo e hoje, instalação da persiana no quarto deles. Já preparei aqui tudo, coloquei o chiqueirinho aqui, já deixei o espaço para eles instalarem aqui a persiana. Gente, nós tínhamos colocado a cortina que está no nosso quarto, estava aqui. Eu comprei para colocar aqui, cinza, e aí meu esposo chegou a instalar. Eu nem tirei foto, nem filmei, até esqueci para mostrar para vocês, mas eu não gostei. Ficou muito pesado, porque o quarto deles, está vendo? É um quarto planejado, tem até um tour, vou deixar o link aí para vocês. Mas é pequenininho, e aí ficou muito pesado. E aí a gente decidimos tirar a cortina, colocar no nosso quarto, lá já ficou ótimo, lá ficou muito bom. E colocar a persiana aqui para eles, e escolhemos um tom assim, bem agradável, vocês vão ver, muito top, lindo, lindo, lindo. E a persiana que será colocada é a persiana romana. E, ai, eu já estou aqui ansiosamente esperando, e eu sei que vai ficar muito legal. Então, vocês acompanham aí, estou aqui aguardando o instalador chegar. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Se inscrevam no canal e aperte o sininho para receber as notificações dos vídeos. Aqui, gente, o antes, sem a persiana, e depois vocês vão ver o depois. Gente, chegou a persiana, ó, estava embaladinha dentro da caixa. E é Vinícius, né? É. Vinícius vai estar instalando, e não vejo a hora de ver ali, vai ficar chique demais. A marca da persiana, essa daqui, ó. Qualidade muito, muito boa. Gente, mas foi muito rápido. Olha que lindo. Ai, gente, ficou muito lindo, ó. Com a luz apagada. Olha, olha que lindo. Olha a cor dela, olha. Ai, que chique, gente. Gente, a luz acesa. Olha. Ai, eu amei. Amei, amei. E aí, ó. Uhul. Ai, a Sofia vai amar. Ai, que chique. É a cara da riqueza, gente. Ó, pode abrir só um pedacinho. Olha, pode abrir tudo. Vamos abrir tudo para ver como que vai ficar. Ai, que lindo, ó. Ai, muito chique, gente. Acho que eu vou colocar no meu quarto assim também. Olha, que lindo. Fica muito bonitinho, né? E o material dela, nossa, eu amei. A qualidade, a qualidade. É amorim persiana. Nossa, o tecido, sabe? Um tecido bom. Gostei muito. A cor ficou perfeita, porque não ficou pesado o ambiente. Nossa, ficou... Ai, ficou lindo, maravilhoso. Ó, gente, o quarto com a janela fechada, a luz apagada. De dia tá assim, tá vendo? Não fica totalmente escuro e não fica totalmente claro. Ficou bonito, né? E aí, acendendo a luz. Ó, chique. Depois eu vou arrumar o quarto. Vou mostrar pra vocês. Ele arrumadinho. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. E aí,基本 das melhoras. Ficou bonito. E aí, desde. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma